Oi, 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 sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Mip City, pessoal, e tem aqui comigo uma inscrita que é a Camila BR, então um beijo pra você, Camila, e hoje a gente vai conhecer aqui a nova atualização do Mip, que parece que tem um parquinho, gente, então eu tô muito ansiosa pra ver tudo aqui, e, gente, vamos lá, e pra começar, antes que vocês me perguntem, Natasha, como você tem tudo de dinheiro? Uma dica, plantem muitas plantas em volta da casa de vocês e colham todo dia, porque vocês vão ganhar muito dinheiro, então vamos lá ver aqui, gente, ó, essa minha casa, por enquanto, ela não tá bem decorada, tipo, eu só decorei essa parte aqui, que tá assim, mas ainda falta muita coisa pra decorar, que eu não decorei, sabe? Eu também decorei aqui em cima, eu fiz um mini quarto dos inscritos, mas, tipo, ainda tá bem básico e eu não gostei muito dessa mistura de camas aqui, eu não gostei, mas eu ainda vou mudar bastante coisa Mas, pessoal, vamos lá comprar as coisas, na verdade, dá de eu comprar aqui também, né? Tipo, dá de eu comprar o parquinho pra eu ver, mas deixa eu ver em que local que eu vou colocar o parquinho Qual que você é que é maior? Essa ou essa sala? Acho que é essa, né, gente? Deixa eu ver aqui Bom, eu vou tirar esse negócio daqui, porque ele vai atrapalhar, né? Então, deixa eu ver, acho que é assim, eu vou deixar esse jeito mesmo Então, a gente vai aqui no shopping, olha só, tem aqui o parquinho, gente, olha só que legal, tem slide, tem balanço, tem um outro balanço E tem aquelas gangorras, gente, meu Deus, que legal, eu tô, eu quero comprar todos, eu só não quero ficar pobre Então, o primeiro mais legal que eu vou comprar é o slide, gente, olha só que legal Ai, onde você vai meu dinheiro? Pronto, eu vou comprar esse balanço Pronto, ai meu Deus do céu, dá até uma dor no coração de comprar, mas enfim 900 coisas, ok E agora, a gangorra A gangorra, eu vou comprar duas, porque ela é barata E fica legalzinha duas, né? Porque só uma fica meio, sei lá, meio paia Vou colocar aqui Deixa eu ver o slide, eu vou colocar Nossa, gente, é muito grande, socorro Acho que aqui fica legal, né, gente? Ai, eu tô achando que não vai caber aqui no celular Deixa eu ver aqui em cima, se tem alguma sala maior Não, é tudo pequeno, né? Só aquela dos inscritos que seria a maior Mas eu tenho que deixar pros inscritos Tá, deixa eu colocar aqui o balanço Cadê? Cadê o balanço? Aqui Gente, não tá indo? Ah, tá, foi Olha só o balanço Gente, ele vai atrapalhar um pouco a passagem aqui Mas não faz problema, não faz mal Vou colocar o outro balanço Ó, vamos espremer todo mundo aqui, viu? Fazer todo mundo caber Deixa eu ver a gangorra Onde é que eu vou colocar a gangorra? Pera aí, são duas ainda, né? Ah, deixa eu colocar aqui de boa, gente, ó E a Camila vai testar comigo os brinquedos Pera aí, deixa eu ajeitar Deixa eu ver alguma coisa pra decorar aqui, ó Os tapetes legal aqui, ó Deixa eu colocar aqui embaixo desse Colocar embaixo desse outro Aí Calma, não tá certinho, né? Não tá certinho Aqui E aqui Gente, eu sempre sou muito assim Tipo, tem que tá tudo certinho, né? Mas ok Vou colocar esse de coração aqui, né? Pra pessoa Não se machucar quando descer No caso eu Aquelas, né? Mas ok Eu tenho que parar de falar aquelas, né, gente? Então é ok Deixa eu colocar esse negócio aqui Só pra Pra dar uma enfeitadinha Colocar esse Esse Espelho E eu acho que tá bom De decoração, né, gente? Eu coloco mais alguma coisa Vou colocar esse negócio aqui De baladinha, ó Vou colocar aqui Deu o viro pra cá Pronto O que mais que eu posso colocar, gente? Ai, é tanta coisa Vou colocar uma janela aqui, ó Eu raramente Não coloco janela no Mipsy Porque, sei lá Acho Que não fica lá tão legal Mas dessa vez eu vou colocar Esse negócio Não cabe aqui? Cabe sim Cabe ali Que eu sei Ah, não cabe Ai, eu queria tanto Deixar essa almofada ali, gente Mas não vai caber Ah, esse negócio de bolha é legal Esse negócio de bolha é legal Peraí Deixa eu ver pra que lado Que ele tá Pra lá Ou aqui, né? No escorregador Tipo, quando a pessoa for cair Assim, ó Aê Pera, tá tudo errado Pera, pera Aqui Ai, Jesus Sou sério, gente Ai, ficou ao contrário, hein? Aê Agora tá certo, gente Agora tá certo Deixa eu ver o que que eu posso colocar Mais uma TV Uma TV na parede Do sapo dançante Deixa eu ver se ficou legal aqui Ficou Ai, gente Tá ficando legal, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar Acho que tá legal Deixa eu colocar essa janela de donut Cadê? Aqui, ó Ó Agora tá ficando top, gente Tá ficando legal Agora sim Deixa eu colocar esses pirulitos ali, ó Aqui, pirulito Aqui Ai, não vai ir, não Ah, então Deixa eu ver o outro local Ai, gente Não vai caber o pirulito Enfim, gente Acho que ficou legal A gente vai mais É testar aqui os brinquedos Vem, Camila Vamos no balanço Uh Gente, é muito realístico Sério Ó aqui, ó Uhul Competição de quem vai mais alto O melhor é a descrição da Camila Menor do crime Baixinha Tudo bom, Camila Tudo bom Olha que legal, gente Nossa, super certinho que vai Vamos na gangorra Vem, 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 vem Vem, Camila Vem, não me deixe sozinha Isso Ah, tá abido, gente Aê Uhul Gente Eu só eu Que quando era pequena Que eu ia no parquinho Eu sempre Eu era a pessoa Que ficava sentada lá embaixo Porque Tinha umas pessoas Tinha que vir duas Assim, pra poder berguer Porque eu era um pouco mais pesada Que os outros Daí, tipo Às vezes eu ia brincar com alguém Daí tinha que botar duas pessoas Pra dar certo É bem triste isso Mas aqui tá dando certo Vamos lá Aqui no escorregador Não, vou deixar o escorregador Por último Que é o maior legal Aqui o balanço Eu acho que é a mesma coisa Nossa, tá virado Deixa eu ligar essas bolhas Ó Nossa, gente Das bolhas Ah, sério que tem que ficar clicando? Eu não vou ficar clicando, não Ih, gente Tem que ficar clicando Então eu não quero Ah, tá Agora ficou ligado Vamos no escorregador Gente, tô muito ansiosa Pra ver como é que vai ser Uhul Gente, que legal Nossa, é muito legal Vamos lá De novo, de novo, de novo Uhul Gente, é muito legal Sério Eu vou escorregar de novo, gente Porque é muito legal Uhul Gente, adorei esse parquinho Olha lá que lindo Que legal Gente, esse parquinho É super, super, super legal Eu gostei bastante Gente, eu acho que no MIP Assim, não teve muitas mudanças É só mais aqui nessa parte do parquinho Eu achei super legal Que eu até vou de novo aqui Gente, super eu voltando Subindo pelo escorregador, né Tudo bom Enfim, gente Eu vou mostrar um pouco da minha casa Pra vocês Ó, essa é a sala Ó, tem tudo isso Tem esse trampolim, gente Olha só que legal Só que eu bato no teto, gente Isso é triste Tem esse castelo pula-pula De sempre Tem essas máquinas de pipoca Que não pode faltar nas minhas casas, né Não pode E deixa eu trocar o programa do Sapo aqui Que eu quero botar outro programa Tendo na enquete A banana A banana Deixa A dança da banana Pera aí Que eu preciso fazer Dança da banana Tutu Dança da banana Da banana Tutu Dança da banana Tutu Dança da banana Turu Tutu Gente, essa é a dança da banana Pra quem Não sei se vocês conhecem uma série minha Que é a Menina Louca Mas essa é a dança da banana E pessoal Eu vou ficando por aqui no vídeo De hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Pandástico Manda esse vídeo pra um amigo seu Assiste junto com você É isso Um beijo pra Camila Que jogou aqui comigo Que testou o parquinho É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí Pandástico Dessa da banana Tutu Dessa da banana Tutu Tchau 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 Tchau